Fazenda Tufunaré, uma plantadeira Stara 60 linhas, um trator Steiger 620HP, fazendo um tratio aqui sobre soqueira de algodão. E essa máquina é feita pela Stara, lá pelo amigo Gilson, tecnologia toda nacional. Nós compramos uma máquina dessa este ano, para experimentar, porque as máquinas vão envelhecendo e está quase na hora de fazer uma renovação da tropa. E aí nós estamos testando essa máquina, por enquanto fenomenal, obviamente vamos ver como é que se comporta o ano dos anos. Olha só, olha que lindo, lindo, lindo. O trator anda macio, hein? É. Olha aí, eu não vou nem dirigir, porque não precisa, olha. 100% do piloto automático, o Zaldino aqui está operando essa máquina. O controle que ele tem, que acompanha, que vai dando as informações. Tem uma plantadeira dessa, faz o equivalente a 7 plantadeiras fazia no passado. Então imagina, 7 trator, 7 operador, 7 abastecedor. Essa máquina aqui abastece uma vez por dia. É pessoal, eu falei que não ia dirigir, mas não me aguentei. A única coisa que eu fui sentar no banco do operador aqui, o trator está fazendo tudo sozinho. O Zaldino está sentado ali do lado, acompanhando. É. É.